Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te ajudar a conseguir descontos na Shein. A internet não para de falar da Shein, então não é novidade pra ninguém que essa loja tá bombando e fazendo muito sucesso. E é claro que eu acabei sendo influenciada também e já fiz duas comprinhas nessa loja e eu consegui vários descontos. Inclusive esses meus dois vídeos vão estar aqui embaixo na descrição pra vocês saberem todas as peças que eu comprei e quanto que eu paguei por cada uma delas. Ah, e essa camiseta eu comprei na Shein e vocês vão ficar de cara quando vocês descobrirem quanto que eu paguei nela, porque ela é muito linda, então vai lá conferir. Como eu fiz essas duas compras e consegui muito desconto nelas, eu resolvi gravar esse vídeo compartilhando várias dicas pra te ajudar a conseguir descontos no site Shein. Então a primeira coisa que você vai fazer é baixar o aplicativo pra você ter sempre a loja assim na sua mão e saber todas as novidades. Depois você vai se cadastrar, então cria lá uma conta com seu e-mail, coloca uma senha e depois que você cadastrou o seu e-mail, você vai confirmar o seu e-mail. Então quando você confirma o e-mail, você já começa ganhando 100 pontos. E como que você faz isso? Você clica ali em confirmar o e-mail, eles vão te enviar um e-mail, você vai clicar e vai confirmar que tá tudo certinho, que aquele é seu e-mail, é válido e tudo mais. E você já vai começar com 100 pontos. Segura aí que eu já vou contar pra que que servem esses pontos. A minha segunda dica é faça o check-in diariamente no aplicativo da loja. Como é que vai funcionar? Todos os dias você vai entrar no site da Shein, vai entrar na parte de pontos e vai clicar para fazer check-in. Toda vez que você fizer check-in, você vai ganhar uma quantidade de pontos. E quanto mais dias seguidos você entrar no aplicativo, melhor, porque aí aumentam os seus pontos. Então entre todos os dias no aplicativo e faça o check-in. Você pode até deixar as notificações ativadas que o aplicativo te lembra. A terceira dica é pra você conseguir cupons de desconto, que são sempre bem-vindos, né? Participe sempre que possível das brincadeiras que o site oferece. Então às vezes eles colocam ali na página inicial uma bolinha, que ela vai ficar se mexendo, vai sumir um pouco. Você clica nessa bolinha, que é uma brincadeira diária. Então tem vários tipos. Então participe sempre que possível dessas brincadeiras. Se eu não me engano, você pode participar uma vez por dia, mas já é o suficiente pra você conseguir pelo menos um cupom. E aí esses cupons você consegue trocar por descontos quando você for fazer as suas compras. A quarta dica pra você conseguir descontos, e nesse caso são pontos também, é depois que você fizer uma compra, você deixar o seu comentário sobre aqueles itens. Então, por exemplo, você comprou uma camiseta. Então tira uma foto com aquela camiseta, ou só da camiseta lá em cima da sua cama, em cima de uma mesa, e poste deixando um comentário de no mínimo 20 letras, para que eles possam te dar pontos. Então você ganha um pouquinho de ponta cada vez que você avalia um produto. Pra que servem os pontos? Os pontos, eles podem ser trocados por dinheiro. Então eles são trocados por dólares. E como o dólar tá alto, né, dá pra você trocar por desconto em real. Então o caso da minha última compra, eu tinha 470 pontos. Tudo isso eu consegui entrando diariamente, participando de brincadeiras, e comentando também o que eu achei das compras que eu fiz. Então eu juntei 470 pontos, e eu consegui trocar esses pontos todos. Você até consegue selecionar a quantidade de pontos que você quer trocar. Eu troquei todos eles por R$24,41 de desconto na minha compra. Então vale muito a pena você juntar pontos. Quanto mais pontos você junta, mais desconto você vai ter. E a minha quinta e última dica pra você conseguir comprar barato com desconto na Shein, é você aproveitar as ofertas relâmpagos especiais do dia. Então, quando você entra no menu do aplicativo, você desce um pouquinho e você vai ver uma lista com vários itens que estão na promoção e um cronômetro do tempo que essa promoção é válida. Então você clica ali e você vai ter uma lista com todos os itens que estão na promoção, promoções especiais e relâmpagos. Inclusive, na parte de cima, você ainda consegue conferir as próximas promoções que vão entrar e os horários que elas vão estar válidas, em que elas vão começar. E também dá pra você ativar a notificação pra o aplicativo te avisar quando aquela promoção começar. Então, se você gostou de alguma peça, de uma promoção que vai entrar daqui a 12 horas, você consegue clicar ali e ela vai te avisar quando a promoção começar a valer, quando ela estiver ativa. Então, uma ótima chance de aproveitar essas oportunidades de promoção relâmpago. Inclusive, essa camiseta eu comprei em uma dessas promoções relâmpagos. Então, dá certo, dá pra você comprar, chega tudo certinho. E aí, né, o único problema é que com todas essas dicas que eu te dei, você vai acabar entrando num mundo da Shein, que acontece que você não consegue mais sair. Então, todos os dias você vai entrar no aplicativo pra fazer check-in e vai acabar conferindo ali as promoções do dia, né, ver se tem alguma coisa legal. Aí você vai participar também das brincadeiras, vai ver se tem alguma pecinha ali na promoção. E aí, quando você compra, você já vai aproveitar pra deixar o seu comentário de todas as peças, porque aí você vai conseguir mais pontos. E aí, com mais pontos, você vai comprar e aí vai ficar uma bola de neve. Você não vai parar de comprar e de fazer comentário. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei pra vocês comprarem com desconto na Shein. E agora eu tenho que me segurar, porque eu já quero entrar no aplicativo pra ver as novidades. Mas, enfim, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda. Me seguir também nas redes sociais, porque lá eu compartilho todas as minhas comprinhas da Shein, quando elas chegam, vídeo, novidade. Lá tem tudo, então vai lá me seguir. E até o próximo vídeo. Tchau!